Bom dia pessoas, hoje eu vou falar sobre Terraria, um jogo que em muitos momentos pode ser subestimado ou comparado simplesmente com uma versão 2D de Minecraft, mas guarda um segredo que só os dispostos a adentrar nessa aventura conseguem desvendá-lo. Inicialmente, ele pode até ser assustador, ou seja, simplesmente é jogado naquele mundo não tão gigante, com minúsculos bloquinhos e um cara estranho, mas não se preocupem porque esse caro senhor pode te dar dicas sobre o que fazer a seguir sem quebrar a imersão, além de servir como um grande livro de receitas. Tirando isso, o Terraria começa como qualquer outro sandbox, pegando recursos básicos, construindo uma casa, até que... Com isso, o primeiro boss aparece e você descobre que o sistema de combate desse jogo é bem mais complexo do que parece, mesmo que nesse início o jogo seja bem mais calmo, com bosses fáceis de aprender como vencer e uma variedade um pouco menor de armas. Até que você mata o Parede de Carne, e nisso o seu mundo entra no hardmode, e neste momento aparecem novos biomas no mundo e tudo fica extremamente mais difícil. Agora os bosses são bem mais inteligentes e você não pode só spamar o botão de ataque. Esse tem 4 classes com centenas de itens e dezenas de armaduras diferentes, cada uma com coisas únicas, além de dezenas de bosses novos que vão aparecer pra te matar. Pra mim, essa é a melhor parte do jogo, porque tudo é perfeitamente equilibrado. Você sente que cada boss derrotado e cada arma construída está te fazendo realmente ficar mais forte. Agora você até pode voar. Os bosses antigos se tornam brincadeiras de criança, e os novos seus pesadelos. Essa é a parte mais longa do jogo, e mesmo que em alguns momentos seja frenética, muitas vezes o jogo te faz parar e fazer você pensar farmando algum item ou tentando conseguir algum item em uma pesca. Sem deixar que isso seja chato, e um tom certo pra você querer continuar jogando sempre. E mesmo depois de fazer tudo que se tem pra fazer no jogo, algo que eu duvido que aconteça, existe o T-Mod Loader, que vai te disponibilizar milhares de mods feitos pela comunidade, que podem te dar dezenas de horas de conteúdos novos. O Terraria é um jogo incrível, que se adequa a vários tipos de públicos diferentes. Desde quem não gosta muito de ação e só quer construir uma casa, minerar e jogar golfe, até os aventureiros que querem desbravar o mundo e ficar cada vez mais fortes. Eu não consigo descrever em palavras o tanto que esse jogo me marcou. Ele me capturou de uma forma tão sublime, que eu posso dizer que cada segundo que eu passei nesse jogo valeu a pena. Normalmente ele custa 20 reais, mas até o dia 13 desse mês está por 10 reais. E seu tempo de jogo é de mais ou menos 50 horas pra zerar, e pode levar 200 horas ou mais pra platinar. Com certeza eu indico esse jogo, e caso você tenha interesse, depois de tudo isso, sexta-feira eu vou postar um vídeo de dicas pra começar. Tchau! 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 Tchau!